Olá, povo lindo do meu coração! Tudo bem com vocês, meus amores? Tudo ok? Tudo mara, joinha por aí, meu povo lindo! O sorrisão no rosto, como o Fran sempre fala, a Fran indica pra vocês, meu povo, como tem que ser, como temos que levar o pensamento aí positivo na fé, que tudo vai o quê? Profetiza comigo, vai melhorar sim, meu povo lindo, e vai mesmo! Mas vamos que vamos, meu povo, usados da semana com Fran Xavier Perfumes aqui, meus perfumados, meus cheirosos de papo perfumado, papo cheiroso, produtinhos aqui, maravilhosos, de hidratantes e perfumes, meu povo, tem bora uns splash aqui maravilhosos, e eu vou mostrar tudinho pra vocês, meus amores! Menina, menina, você tá chegando agora, é? Se inscreva no canal da Fran Xavier Perfumes, meu povo lindo! Deixa aquele like lindão, aquele joinha maravilhoso, ativa o sininho para receber as notificações, ficar ligadinhos, ligadinhas aí por dentro de todas as novidades, porque é tudo feito aqui com muito amor e carinho pra todos vocês, certo? Me ajude na divulgação desse vídeo e também me sigam no Instagram, meu povo! Olha os produtinhos maravilhosos que a Fran Xavier, meu povo, separa mesmo! Eu separo você! Você é desse? Eu sou dessa! Você é dessas? Meu povo, eu separo mesmo ali! Sem medo de errar, sem medo de ser feliz, certo? Aqueles produtinhos, perfumes, splashes aqui, hidratantes, que eu sei que vai suprir a minha necessidade da semana, tem deixado o Fran muito perfumada, tem deixado o Fran muito cheirosa, meu povo, e separo mesmo pra ficar tudo aí, meu povo, ao meu alcance, ao alcance da Fran, meu povo, certo? Porque onde esses produtos ficam aí, sendo um lugarzinho aí que se ficar aí na correria, naquela agonia, pegando um e outro, você pode acontecer o quê? Quebrar, menina, menino! Como já aconteceu, meu povo! E agora a Fran é esperta, o quê? Fran, agora, ó, tá aí, meu povo, tranquilo, beleza? Porque separo no meu alcance aí, aí, sem medo de quebrar, sem medo de errar, sem medo de ser feliz! Olha o que o Fran tá usando, meu povo! Olha pra aqui, que maravilha! Olha pra aqui, meu povo, olha! Biografia! Biografia de natura aqui, meu povo, tradicional! Não tem resenha no canal, não, mulher, desse daqui ainda! Vou preparar uma resenha toda especial, presente da minha irmã aí, vou contar tudinho pra vocês, viu? Já deu aí de presentinho pra Fran, mas não é aniversário de Fran, não, ainda é dezembro, ainda é aniversário de Fran! Mas ela, ó, meu povo lindo, já me deu, disse que, então, já tá válido aí, que eu vou contar tudinho pra vocês que eu tava querendo aí, ela pegou, já chegou, já me deu, meu povo, que maravilha! Tem deixado o Fran aí, muito cheiroso, perfume fresco, gostoso, aí, tem uma bergamota gostosa, um cítrico gostoso, fresco, maravilhoso! Perfumado, perfumadão, meu povo! Vamos que vamos! Olha pra aqui, meu povo, olha pra aqui, florata rosa, é a paixão da vida de Fran, ó, que coisa maravilhosa, olha, olha que perfume, abriu a tampa, perfuma todo o ambiente já, olha pra aqui, não precisa nem borrifar, que coisa encantadora, você tem essa belezura aí, essa maravilha, meu povo lindo, olha pra aqui, ó, coisa gostosa, que floralzão, poderoso! Isso fica, se projeta em Fran, separa o meio, porque eu sei que o negócio vai trincar de bota, o negócio vai ficar maravilhoso, meu povo, olha pra aqui, olha splash também que Fran tem separado aqui, ó, o macadamia já tem também resenha no canal, coisa poderosa, coisa maravilhosa, ai, meu povo, que delícia, que maravilha! O macadamia já tem resenha aí no canal, Fran Xavier! Mulher mostra aí os produtinhos usados da semana, perfumados e cheirados que tem deixado o Fran, perfumada, meu povo! Olha pra aqui, meu povo, olha pra aqui, olha pra aqui, Criscadrama da Natura, meu povo, isso aqui é do poder, viu? É, Fran tem usado aí, tem usado, isso aqui é sedutor, viu, meu povo, é sensual, viu? É, tá fazendo bonito, daquele jeito, do jeito que eu amo, do jeito que eu gosto, viu? Tá fazendo bonito aí, ó, amendoado, perfumado, gostoso, doce, viu? É doce, é um drama, viu? Criscadrama, o negócio tá ficando aí, tem, ó, trincando, levanta, Fran tá nessa vibe, viu? Tá na vibe aqui, ó, de açúcar puro, ó, e mel puro, prelude S, viu? Fran tá usando aí o negócio aqui sensual, sedutor também, essa é pra usar na semana aí, coisa boa, viu? Olha pra aqui, explosão de mel, já tem também resenha no canal, coisa boa, eita, maravilha, meu povo, ai, olha pra aqui, meu povo, olha pra aqui, já tem resenha no canal aí, falando sobre essa belezura aqui da Parfum Perfumes, o Olimpo, que é um perfume aí, certo? É um contratipo do perfume importado, Olimpia, meu povo, aquela saída de sal, aquela saída de sal com açúcar, doce, salgado, tem resenha aí, como eu já mostrei pra vocês, bomba, viu? É bombinha, Del Pafum, coisa poderosa, eita, que Fran tá na vibe doce, como eu disse pra vocês, olha pra aqui, glamu diva, diva, cadê as divas poderosas, tem resenha no canal aí, trincando de boa, meu povo, uma cereja gostosa, eita, suculenta, eita, abre aqui, já perfuma tudo, que Fran tá amando, Fran tá insatisfeita, meu povo, olha pra aqui, meu povo, olha, Fran tá na vibe de splash, é? Tá na vibe de splash agora essa semana, viu? Ó, Tâmara e Canela, poderoso isso aqui, da linha Todo Dia aqui, da Natura, isso aqui é uma maravilha, meu povo, é uma belezura, que delícia, que delícia, cheirando essa tampa aqui, meu povo, uma belezura, fixe projeto na Fran, viu? Que é uma maravilha, viu, meu povo lindo? É, deixa a Fran perfumada aí, cheirosa, olha, meu povo, que encanto, que beleza, que maravilha, Grace Midnight, da Rinodê, poderoso, eita, meu povo, amendoado gostoso também, adocicado, meu povo, isso aqui é um encanto e beleza, deu pra fora, viu? Deixa a Fran aí, perfumadona, perfumada demais, cheirosa, a mulher fica, a Zopa da Fran fica aí, perfumada, cheirosa, é de encantar, bota aí, pendurada aí, enquanto não lava a Zopa, meu povo lindo, a Zopa fica perfumada, você fica passando pra lá e pra cá vai sentindo o perfume, e sentindo o cheiro, vamos que vamos pra aqui? Splash maravilhoso, Nativa Spa Quinoa do O Boticário, meu povo, isso aqui é do poder, viu? Amendoado gostoso, aqui amadeirado, adocicado, poderoso, isso aqui tem desempenho de perfume, viu? Na minha perna, na perna de Fran, por isso que Fran separa-me, porque o negócio trinca de bom, meu homem, qual é, moleque, tudo mostrou aí na menina, já esqueci, tudo não, eu acho que é isso aqui, bora, menino, tem usado também, meu povo, ó, deixa eu até trocar aqui pra falar logo dos hidratantes, esse Luna tradicional, certo? Tem usado Luna tradicional e esse Ecos, moça aqui, certo? Da Natura, porque são aí hidratantes que têm hidratado aí, maravilhosamente, a pele de Fran, certo? De uma cremosidade maravilhosa, tem hidratado, deixado a pele de Fran aí, hidratado e macia, e outra, eu digo pra vocês o seguinte, eu separei eles dois, pra usar com todos esses perfumes que eu tô mostrando em Splash pra vocês, porque a fragrância desses dois aqui é bem leve, meu povo, olha que maravilha, olha pra aí, que pensamento o Fran teve aí, separei esses dois, porque a fragrância é leve, o cheirinho, meu povo, o aroma é levezinho, é um coringa, não aí vai ficar o cheiro de um, cheiro de outro, não, eu separei eles dois, pra usar com todos esses perfumes aqui que eu tô mostrando pra vocês, são levezinho, maravilhoso, hidrato, deixa a pele macia da Fran, vamos que vamos, eu acho que esse aqui, menina, olha pra aqui que maravilha, Ecos da Natura, flores flutuantes, você tem essa maravilha aí, meu povo, olha, você tem essa maravilha, essa belezura, esse encanto aqui, certo, olha, desodorante colônia, faz bonito na pele de Fran, isso fica e se projeta de uma tal forma, um floral poderoso, um floral daquele jeito, do jeito que Fran, você gosta também? Esse aparelho que eu tô usando, menina, menina, coisa boa, olha pra aqui, Ecos, flor do Luar, meu povo, isso faz bonito, isso é uma maravilha, um floralzão, com rosas aqui, meu povo, gardênia, orquídea, lírio do Vara, é coisa poderosa, tem deixado Fran, super perfumada, meu povo, uma maravilha, uma belezura, é, chega trincou com o outro, e vamos que vamos, meu povo lindo, que eu quero mostrar pra vocês, olha pra aqui, dá pra fã, perfumes também, menina, cuida pra não cair, é um negócio sério, meu povo, mas vamos que vamos, que a gente consegue chegar lá, tem que ser tudo improvisado aqui, meu povo, o negócio não é fácil, mas a gente chega lá, a gente vai, não é verdade, com cuidado, mulher, cuidado, porque aqui tá alto, aqui o lugar que se cair, só Deus, viu, olha, meu povo, olha, Parfum Perfumes aqui, outro da Casa Parfum Perfumes, outro contratipo aqui é o Hip Poison, certo, um contratipo do Hipnoric Poison, perfume importado, me entrega 90%, tanto esse como esse, de similaridade, do poder, da fixação, da projeção e também do aroma, bate certo com os perfumes importados, é, meu povo, bate certo, coisa boa, chique de doer, um amendoado, isso aqui fica, se projeta, é coisa poderosa, eu separo mesmo porque eu já sei, já vi assim no meu pensamento, no meu olfato mesmo, os que eu tenho que separar, já bate à vontade o desejo e Fran separa tudo e o negócio satisfaz, deixa a Fran ali suprida mesmo, satisfeitamente do jeito que eu amo, do jeito que Fran gosta, um amendoado adocicado, falta uma vibe de amendoado adocicado, que tal, uma coisa, e vamos menina, vamos mostrar isso aqui, é essencial, é lixo da natura, é coisa do poder, você tem, você sabe, se você tem, você sabe o que é que é o efeito desse aqui, o que é que ele faz, deu pra fã, viu meu povo, se você tem, você já sabe que o negócio trinca de bom, o negócio aqui não é coisa fraca não, o negócio aqui é do poder, certo, vai e volta aqui, deixa a pessoa perfumado, perfumada aqui, cheirosa, cheiroso, certo, fixe e projeta daquele jeito, do jeito que a gente gosta, tem que ser assim mesmo, tem que projetar mesmo, Fran gosta que projete, me gosta de perfume forte, você já sabe como é Fran, viu, perfume aí tem que fixar, então, eu já sei pra onde eu vou, pro lugar certo, pra ficar em casa, pra tudo que vai, aí, deixar Fran perfumada, satisfeita e feliz, meu povo lindo! E é isso aí, meu povo, aqui é mais um vídeo dos usados da semana da Fran, tem deixado Fran cheirosa e perfumada, meus perfumados, meus cheirosos, eu mostrando pra vocês, meu povo, certo, e fica mais um vídeo feito com muito amor e carinho, meu povo, e eu deixo também, ó, aquele beijão no coração de todos e até o próximo vídeo, tchau, tchau, meu povo lindo!